Você vai ver também no programa de hoje. Barragem de Pericumã, no interior do Maranhão, vai passar por reparação. Campanha contra o tráfico de pessoas. O pesadelo de quem acredita em falsas promessas de uma vida melhor e cai na armadilha de traficantes. Em Minas Gerais, o MPF faz recomendação para que prefeituras concluam obras em escolas e creches do Estado. E a última reportagem da série sobre a fiscalização preventiva integrada do São Francisco. Vamos conhecer um pouco mais sobre a piscicultura. Fique comigo, o Interesse Público está só começando. Fique comigo, o Interesse Público está só começando.